tá é o carregador de celular aí galera tá vendo tá ligado lá na tomada certo nunca usem é o celular carregando para fazer a ligação quando você for fazer você vai o que é o tomada pessoal porque se você atender uma ligação o cabo estando ligado ao que acontece eu tô aqui com um teste de energia certo dos mais é avançado sofisticado sofisticado na tecnologia mais avançado eu vou fazer um teste pra vocês verem tá ligado certo vocês vão ver que já tem energia aqui ó ó vou botar aqui e vou apertar olha ó tá passando carga galera ó passando carga tem que ver isso aí pelo amor de Deus não vão usar porque o negócio é sério não é só na e só e não é só no metalzinho não viu ó aí ó gostou ali ó viu então só para fazer um teste retira aí é um alerta viu galera vai retirar vou fazer de novo aqui ó vou retirar ó tá bem não não tenho tá apertando ó não tem carga não tem cara e a partir do momento que você o momento que coloca o celular ou o carregador no celular a energia passa pessoal aí ó então muito cuidado passa aí os grupos de vocês aí vai colega zap zap para a família aí tá ok tem muito cuidado abraço e aí